Despertar o empreendedorismo entre os universitários é um grande desafio para professores de diversas áreas. Pensando nisso, a Agência de Inovação e Nova Unicamp ofereceu um workshop voltado ao ensino de empreendedorismo para os docentes da universidade. O palestrante Eric Sander desenvolveu durante os cinco dias de curso tópicos importantes para criar uma visão empreendedora. É muito comum dentro do ambiente universitário encontrar professores brilhantes, porém sem um olhar empreendedor, que pode muitas vezes alavancar seus alunos. Academics across the world, so I do this in the United States, but I also do it in Russia and Brazil and much of Europe. What I find is academics are very, very bright, but they've never thought like an entrepreneur sometimes. Now, I would tell you that the students in my class here in Brazil, the faculty, are very, very forward thinking. But thinking as an entrepreneur is something completely different than thinking as a faculty member. Paulo, um dos professores que participou do workshop, também é coordenador do setor de estágio e relacionamento empresarial do CUTUCA. Ele pretende passar os conhecimentos adquiridos no workshop aos alunos do curso técnico. No nível técnico, ele tem um enfoque profissional, às vezes, mais agressivo do que no nível superior. De certa forma, o aluno que sai do nível técnico, ele tem uma das grandes opções dele ir para o mercado de trabalho imediatamente, sem dispensar a universidade, é claro. Mas essa abordagem que o CUTUCA tem um pouco diferente, inclusive, que além do mercado de trabalho formar uma pessoa mais íntegra, uma pessoa ter uma formação mais ampla, de tal forma que ele consiga ser um empreendedor, e não necessariamente ser um empregado somente, eu acho que é fundamental um curso desse tipo. Juliana Fracaroli, professora da FEAGRE, também participou e deve lançar no mercado tecnologias desenvolvidas pelos próprios docentes. A gente pode desenvolver modelos de negócios para as nossas tecnologias, a gente pode empreender e trazer muito mais benefícios para o nosso país, para a universidade, atrair riquezas. Essa foi a primeira edição do workshop. Uma das gerentes da Inova avaliou. Foi bastante satisfatório, a gente ficou bem satisfeita com a participação, os professores vieram de fato bem engajados, e já tivemos bastante feedback positivo da parte deles, e o professor Eric acho que também ficou contente. Precisamos definir ainda a próxima edição, conversar com o professor Eric, mas professores que tenham interesse, e queiram conversar com a gente, manifestar interesse, eu acho que já é um primeiro passo para a gente bolar uma segunda edição também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho